Oi, oi, gente! Vamos começar a nossa última aula de biologia, revisando biologia. Eu sei, às vezes eu me confundo, às vezes você me vê aqui, ah, isso aqui e tal, eu paro nos vídeos, mas quando a gente tá estudando é assim, às vezes a gente tem uma dúvida, a gente vê a questão que tá ali, às vezes a gente, será que é isso? É assim que acontece, e é assim que a gente tem que estudar, tá? Essa é a minha maneira de estudar, talvez não seja a sua, mas eu já, eu faço isso justamente pra me incentivar e incentivar vocês. Dentro da biologia, a gente tem muitos assuntos, são um, são mais simples, outros são mais complexos, então eu trago esses assuntos da minha maneira pra tentar ajudar, e aqui, resolvendo as questões, existem umas questões que a banca fez alguma, um pouquinho mais confuso, um pouco mais simples, então, é dentro das pegadinhas, tá? Lembrando que, enquanto a gente tá estudando, não tem problema nenhum pegar, pesquisar sobre o assunto A, o assunto B, beleza? E antes de falar do último assunto, não se esquece de se inscrever nesse canal, de dar um like e vem comigo e já, e qualquer dúvida também, que você tenha, queira adquirir mais material, tá? Ou queira ter algum, adquirir um dos projetos que eu tenho lá na minha, na plataforma de estudo, é, você pode adquirir falando comigo no meu WhatsApp, ou lá no Instagram, e já me segue lá também, tá? Me acompanhando lá nos meus bastidores, e o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Beijão. É, mandei beijo e vamos começar. Ai, ai, gente, já é hoje o quinto vídeo, então bora. Não é faça a vida da profe aqui. Vamos falar hoje sobre taxonomia. Taxonomia é classificação, né? Quando a gente classifica na espécie A, no filo B, enfim, nomenclaturas, história da ciência, aplicações, princípios e regras. Taxonomia é uma parte da biologia que tem muita regra, tá? Então, bora lá. E é outra parte que tá, às vezes, parando pra... A taxonômica, ela estabelece o quê? Usar grupos taxonômicos, né? Usar como? Grupos que compartilham conexividade àqueles que expressam. Há descendentes para filéticos. Nem sempre. Taxo, polifilético, ex-recente de todos os membros do grupo e alguns dos seus descendentes. Na verdade, o mais antigo. Taxo, monofilético, o polifilético, nós vamos entender o que é o mono. O monofilético é aquele que inclui o monofilético como o mais antigo. O polifilético, tá? E todos os descendentes, até o mais atual. Os membros do grupo é um polifilético, não. O grupo irmão cruz é no diagrama, que são relativamente entre essas mudanças, por exemplo, transferidas para outro. Assinala alternativa que esse tipo de mudança taxonômica e o ano é a primeira. Encontra o nome completinho, tá? Espécie e gênero dessa mudança e o ano, tá? É assim que eu coloquei essa... Lembrando que eu falei antes que a biologia aqui é muito, tá? Em sistemática, filogenética, taxonômicos, tais como o grupo de... Essas características compartilhadas por organismos classificados no nome e deuterostômios, as características que melhor definem o seu livragem, ou seja, o processo de quebra, espiral e boca se desenvolvendo apartótomos. E os deuterostômios, a livragem radial, topo, tá? Lembrando aí do indivíduo mais desenvolvido e menos desenvolvido, tá? A gente lembra da questão da boca e do processo de clivagem, tá? A figura aqui que vai trazer a filogenia dos artrópodes, onde a gente tem os insetos, os piolhos de cobra, os crustáceos, os esporpiões, as aranhas, os miliões, tá? Então a gente tem essa habilitação de taxonômicos que encontram seus insetos e os insetos. Uma parcela leiga da sociedade acredita que são todos pertencentes aos insetos e suas características tais como presença de antenas e dois tais. Não, eles têm, eles têm. Os insetos apresentam cérebro de tais. Os dois grupos não apresentam o ancestral em comum. Eles apresentam presença de antenas e três tais. Presença de antenas e três tais. E os dois grupos apresentam o ancestral. Eles não estão batendo, tá? De antenas, tá? Presença e não, tá? E... Vamos ver, então. E não. Então, os escorpiões, as aranhas e os insetos, eles apresentam cérebro tripartite, presença de antenas e três tais em comum, tá? Para as espiritistas. Elas devem ser coletadas entre o estado. Não, não pode humanizar o rizoma, é a raiz dela. Não, não precisa necessariamente. Você pode coletar ela mais velha também, não tem problema. Quando a adaptabilidade é diferente em mim. Na verdade, os jovens também já se adaptam. Quando apresentarem órgãos de reprodução assexuada. Não. Quando férteis, ou seja, quando possuem órgãos de reprodução assexuada. Não assexuada, tá? Então, quando férteis, elas devem ser coletadas. Aí sim, para fins taxonômicos, elas devem ser coletadas. Vamos falar um pouquinho do Linneus, que é um botânico que é um dos responsáveis por esse sistema que nós temos hoje. Em 1735, o botânico sueco Linneus publicou o trabalho Sistema Natural, no qual propôs a classificação dos seres vivos em grupos, hoje chamados taxons, que constituem uma hierarquia. Boa parte das categorias taxonômicas, porém propostas, ainda são mantidas até os dias atuais. Com algumas notificações, sobre o trabalho de Linneus e a taxonomia atual, é incorreto afirmar. Antes de eu ler a incorreta, a gente vai falar um pouquinho sobre as corretas e a classificação de Linneus. O critério básico da classificação de Linneus, quando ainda não havia surgido a teoria da invenção biológica, era a semelhança anatômica entre os organismos. Por exemplo, ele olhava uma plantinha, ele olhava outra. Se elas fossem iguais ou parecidas, ele ia classificando de acordo com as suas características. Hoje, as espécies são classificadas segundo critérios fisiológicos, porque a gente já consegue fazer isso. Mesma coisa, embriológicos, bioquímicos, genéticos e ecológicos. Na época dele não era possível, porque ele não tinha essas tecnologias, que podem revelar mais corretamente os seus parentescos naturais e evolutivos. A abreviatura SP, ela é usada quando o nome da espécie não pode ou não interessa ser explicitada. A abreviatura SPP, plural, indica várias espécies, tá? SPP. O nome da espécie deve ser escrito em latim, grifado, presença ideal do termo indicativo do gênero, escrita com letra maiúscula e a do epíteto específico com letra minúscula, tá? O nome dele, o gênero, começa com maiúscula em itálico e o da espécie, o epíteto específico, é com letra minúscula, tá? E aqui não é, é aqui. A sequência completa correta para as categorias taxonômicas atualmente é. Reino, não é filho, é classe, filho, ordem, família, gênero. E aí, espécie e gênero e espécie. E daí, é o que a gente acabou de falar. Você coloca o gênero e aí você coloca a espécie, tá? Sete. As características listadas abaixo são usadas na taxonomia clássica dos procariontes. Quem são os procariontes? São indivíduos mais simples, tá? Então, são utilizadas natureza da parede celular, metabolismo, o formato celular que esse procarionte tem, a sua mobilidade. No caso, os procariontes geralmente são as bactérias e cianobactérias, ou as algas azuis, tá? E o tipo de plasmídeo não é, porque elas não têm nem essa estrutura, tá? Pra ser uma classificação. Assinale a opção que apresenta a sequência hierárquica, tá? Do filho, mãe, pai, mãe, ou vô, pai, mãe, tá? É um exemplo. Correta das categorias taxonômicas. A gente falou antes, vamos ver agora. Filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, a ordem certa é filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Brifa aí. F-C-O-F-G-E. F-C-O-F-E-G-E. Filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá? Fiquei a última vez. Filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Beleza? Considerando essa é uma das poucos conteúdos que a gente precisa criar esses ensaios, essas conexões, porque é mais decorreba? É. Porque tem coisas que a gente tem que memorizar aprendendo e memorizando. Porque são muitos, muitos nomes, muitos gêneros, muitas famílias. Tá? Considerando os conhecimentos de taxonomia. Vamos analisar aqui a figura, né? A gente tem aqui desde o macaco até nós. Então, aqui é o australopithecus, o homo habilis, o homo erectus, o homo e o homo satis, tá? Então, podemos afirmar o quê? Que o australopithecus oferensis não oferece as regras de nomenclatura de Linneu. Oferece, sim. O homo habilis e o homo erectus, eles pertencem ao mesmo filo, classe e órbita. Sim. Os dois estão mesmo. O homo erectus e o homo neandertalis pertencem à mesma família, gênero e espécie. Não, eles pertencem ao mesmo, a mesma espécie, né? O mesmo gênero. O australopithecus oferensis e o homo sapiens não pertencem ao mesmo reino e filo, pertence. O homo habilis e o homo neandertalis, eles pertencem à mesma espécie, mas não ao mesmo gênero. É o contrário. Eles pertencem ao mesmo gênero, mas não à mesma instância. Em 1979, o Walsh propôs uma nova classificação dos seres vivos, tá? Então, foi do Neu e agora veio um outro, em 1979, dividindo-os das seguintes categorias taxonômicas, chamadas de domínios. Então, por exemplo, arca e bactéria, incluindo bactérias metanogênicas, termófilas, acidófilas e alófilas. Eubactéria, incluindo as demais bactérias e as cianobactérias. E a eucária, incluindo plantas, animais, fungos, protozoários e algas. Qual é a alternativa a seguir, apresenta a base fundamental para essa classificação? Vamos ver. Similaridades e diferenças existentes nas estruturas membranosas das organelas. A gente tá falando de bactérias, tá? Então, quando a gente fala de bactérias, a gente tem que lembrar que são indivíduos simples, tá? Que não vão ter, por exemplo, organelas, enfim, tá? Então, tira as organelas. Similaridade e diferenças apresentadas no DNA mitocondrial dos seres vivos considerados, uma vez que este ácido nucleico exibe taxa de mutação gênica. Não. Similaridade e diferenças apresentadas no RNA ribosômico desses seres vivos considerados, tá? Então, é aqui. As diferenças apresentadas no RNA ribosômico. Então, é isso. Pessoal, lindo, maravilhoso. Foi a nossa última aula, a de taxonomia. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido legal. A gente conseguiu ver a história da ciência, a história da taxonomia. É muito importante pra nós aqui, porque a taxonomia, basicamente, a gente consegue aprender mais sobre como é classificado, quem é quem na família. Como quando a gente faz a nossa história, né? A gente faz a nossa história familiar. Ah, quem foi meu avô? De que, enfim, entendeu? Cada indivíduo, cada ser humano, por exemplo, vem de uma família, vem de um lugar diferente. E é isso que a taxonomia estuda. Em relação a plantas, a bactérias, a outros animais grandes, pequenos, tá? Então, agora, o próximo vídeo sobre biologia vai ser sobre revisão, tá? Já falei lá em ciências que o próximo vídeo vai ser sobre revisão geral. Então, bora lá, gente, que a prova já tá aí. Já é no dia 25. Então, já é esse domingo agora, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, querem adquirir material, ainda dá tempo. Vocês ainda podem participar das revisões gerais que eu vou disponibilizar por aqui, tá? E é isso aí. Um beijo, fiquem com Deus, ótimos estudos e fui!